Música Nerds! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós estamos no terceiro vídeo de uma série de quatro vídeos onde nós estamos testando iluminações diferentes, com períodos do dia diferentes, com cores diferentes. Tudo isso é pra gente treinar um pouquinho a nossa percepção das coisas, né? Porque principalmente, boa parte desse negócio de desenhar, ilustrar e pintar tá naquilo que você consegue imaginar, naquilo que você já tem de experiências. E se cultivar experiências é importante, pra ter experiências a gente tem que ir lá e fazer as coisas, né? A gente tem que botar a mão na massa. Então, esse é o objetivo dessa série, é dar aí um incentivo pra vocês tentarem fazer um estudo parecido como esse. Pode ser mais simples, pode ser mais complexo, vai depender aí do que você vai tá afim de fazer. Eu tentei não ser muito complexo, eu tentei não ficar criando muitos detalhes, mas eu queria adicionar um número suficiente de elementos que eu pudesse realmente ali dar uma chance de descrever o período do dia e as cores que estão acontecendo por ali. Eu acho muito legal nuvens e água como uma maneira de você conseguir representar as cores do céu, né? Basicamente, o que tá trocando de cor em tudo isso daí é o céu, né? Isso é muito interessante porque o céu, ele é uma das grandes fontes de iluminação indireta dentro da sua pintura. Inclusive, quando você tem uma pintura com um dia ensolarado, né? O céu está sempre ali azulão ou não, né? Então, se tiver nublado, as cores vão diminuir, né? Você vai ter uma saturação menor e... Tudo isso tem a ver. E o horário do dia, né? Vai tonalizar o céu de uma cor ou de outra, graças à diferença da posição do sol. Quer dizer, a posição do sol, né? A posição da terra em relação ao sol. Mas eu não vou me entrar nesse assunto. Então, tudo isso ajuda ali a criar uma diferença. E pra você tentar aí capturar, né? Todas essas variações possíveis, é muito legal que você procure uma imagem de referência ou filme de referência, ou alguma coisa assim que já tenha essas cores pra você tentar analisar e entender onde é que elas estão ali no seu color picker. Qual que é a transição que existe entre elas. Tem um gradiente no céu ou não tem, né? Como é que isso acontece na água. Então, pensar sobre tudo isso é muito legal e vai dar um up muito maneiro pra você. Uma coisa que eu tô querendo discutir aqui hoje, galera, neste vídeo, é sobre aquele papo de descobrir o seu próprio estilo, né? Qual que é o meu estilo de desenho. E eu falo muito aqui sobre estudar, mas não muito sobre desenvolver estilo. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Provavelmente, esse desenho aí está dentro do meu estilo, né? É aquilo que eu gosto bastante de fazer. Apesar de ser um desenho, já que já tem alguns meses, né? É que eu só agora eu consegui trazer pra vocês. Mas, eu acho que o importante da gente, antes de entrar exatamente nesse assunto, é fazer um comentário sobre o estudo do desenho e o seu desenvolvimento como artista, né? Eu acho que existem duas partes pra tudo isso que a gente tá estudando e aprendendo, né? Uma parte que eu gosto de chamar de técnica e outra que é estética. Não que elas sejam necessariamente separadas, mas uma delas é como se fosse o currículo padrão, né? São... eu acho que os fundamentos da arte funcionam nesse aspecto do técnico, né? Então, anatomia, gesture, como funciona a luz e sombra, perspectiva, né? Aquela ideia de desenho sólido. Todo esse tipo de coisa, que são, assim, pilares básicos pra você conseguir representar alguma coisa. Composição também é um super forte desses. Todos esses pilares base, né? Da ilustração, seja ela digital ou tradicional, eles são, assim, um currículo que você meio que precisa saber, né? E, cara, e lógico, né? O estudo é cíclico. Você não vai simplesmente sentar um dia e aprender tudo. Agora eu sei, né? Que nem o Neo do Matrix, né? Isso é uma comparação que a gente fez também no podcast do Iconic, que tá chegando por aí. Quando chegar, eu vou botar o link aqui pra vocês da minha participação lá nesse podcast incrível sobre arte, ilustração, design e tudo mais, e todas essas coisas malucas. E, bom... Como você não vai simplesmente sentar e aprender tudo de uma vez, o estudo é cíclico, né? Você vai aprender um pouco sobre composição agora. Daqui a cinco meses você vai ver que você sabe mais, porque você continua estudando. Então você vai sempre ir e voltando nesses temas e você vai levantando eles. Mas, lógico, isso é estético. Você vai ter que cumprir com isso. Não tem jeito. Se você não for estudar essas coisas, a qualidade sua pode ficar ali meio que parada no meio do caminho. Fora isso, tem essa qualidade que eu gosto de chamar de estética, onde eu coloco nela também a temática e o estilo que você tá querendo fazer. Então, temática poderia ser algo assim. Ah, eu gosto muito de desenhar monstros, eu gosto de temas medievais, eu gosto de uma parada mais RPG, mais fantasia, ou talvez não seja uma pegada mais anime, mais puxada pra cultura japonesa, tem um toque futurístico, sei lá. Ou não, é uma parada bem levada, assim, com games, tem uma parada mais de exército, mais de tanques, ou é terror. Então, tipo, qual é o tema que você gosta, né? Você não precisa escolher um, mas é legal que você tenha ali uma diretriz daquilo que você gosta de fazer. Então, a primeira dica pra você que tá querendo desenvolver um estilo, repare naquilo que você gosta. Não só na maneira do traço, mas também quanto à temática daquilo que tá sendo feito, né? O estilo não é somente uma questão de como você faz um nariz, né? É também o contexto de toda aquela arte lá, e o que aquilo significa pra você. Então, e aí, lógico, né? O segundo elemento desse esquema do estilo seria esse aspecto da finalização mesmo, né? É uma parada mais realista, com a anatomia bem certinha, só que talvez com roupas malucas, né? Tem essa pegada de fantasia que faz tudo realmente maluco, tipo um ET com quatro braços. Ou é uma pegada mais simplificada, né? Porque também funciona um esquema, assim, meio 3Dzinho, que nem o Clash Royale, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante. Ou essa pegada mais Pixar, né? Mais Illumination Studios, né? Dos Minions e tal. Eu acho que tem muita variação e temas, né? Eu acho que quando você pegar um tema e um estilo, e você começar a produzir coisas que têm a ver com o que você gosta, você vai começar, por exemplo, a chegar ali em alguma coisa que você acha mais interessante. Esse desenho, né? Da evolução. E eu gosto bastante porque é um tema que eu gosto muito, que eu sempre gostaria de ter visto com essa linguagem, né? Com esse tipo de traço, de desenho, de iluminação. Uma das maneiras boas de você tentar encontrar o seu estilo é de você descobrir, né? Aquilo que você gosta de fazer é ir produzindo, né? Tenta fazer coisas diferentes, né? Eu acho que isso é uma coisa sensacional. E aí você vai ver que tem algo que conecta bastante com você. Talvez tenha outras que não conectem tanto. E o legal é você ir vendo, realmente experimentando e ir cultivando essas experiências, né? Mas o jeito, galera, é a frase mais importante aqui. É a ação que vai levar você pra algum lugar, né? Não é necessariamente a contemplação demorada e filosófica das coisas, né? O que será que gosto, né? É você lembrar daquilo que tem um impacto com você e tentar produzir ou reproduzir aquilo, né? E sempre ir buscando essa ideia da ação. Eu gosto muito disso. Eu não sei o que fazer exatamente. Faça alguma coisa. Pelo menos você tá ali despendendo, né? E gastando, né? Investindo um tempo pra você descobrir alguma coisa sobre você mesmo, né? Então vamos lá, galera. Vamos fazer, vamos desenhar, vamos botar a mão na massa. Que é isso que dá alguma chance pra gente, né? Esse canal do YouTube aqui também, eu não fiz sabendo direito o que ia acontecer, se ia dar certo, se não ia dar certo. Eu fiz, eu fui fazer e eu comecei fazendo. E de repente você vê que as coisas se transformam, né? De uma maneira que você antes provavelmente não teria antecipado nunca, né? Então é muito legal isso, né? Você, quando você começa a fazer as coisas, você pode ser surpreendido pelo que todas aquelas suas ações vão trazer pra você de volta no final das contas. Isso é muito legal ter, reparar nessas recompensas que você tá recebendo por simplesmente ter ido lá e fazer e, né? Ter esse estalo de iniciativa. Que isso é muito importante, galera. E no último vídeo, né? Eu perguntei se vocês iam gostar de ver um review aqui do filme que eu tô tentando, eu tava querendo fazer. É um estilo de vídeo que eu também sempre quis fazer um tempo atrás, né? Tem uma montagem muito antiga onde eu tinha colocado uma tela de televisão, tipo, de mentira, assim, do meu lado. E ali teria cenas do trailer, cenas do filme. Eu ia comentar sobre o negócio também. Só que isso acabou que nunca aconteceu, né? Eu nunca fiz isso desse jeito. E agora que eu tenho a tela verde, um fundo verde, né? Pra poder fazer essas coisas, eu acho que eu vou tentar fazer uma parada meio diferente. E a gente vê. Se vocês gostarem, eu trago mais. Se vocês não ligarem muito, eu trago de vez em nunca. Mas se for algo legal, talvez seja mais uma coisa aqui pra gente produzir no canal, né? E eu quero também fazer uma análise quase que sobre o visual do filme também. Não só uma análise sobre roteiro, história, né? Já que a gente tá falando de um canal de ilustração e desenho, né? Que é basicamente o que acontece aqui. Eu acho que a gente pode também tirar reflexões legais sobre o visual dos filmes. E este é o nosso desenho de hoje, pessoal. Nossa terceira colorização aqui, pensando num céu rosa. E agora ele transforma na noite novamente. E vamos ver como é que ficou a cena do dia. Alguém comentou isso no comentário, né? Poxa, você devia fazer elas trocando, né? Nossa, que burro, é verdade. Eu devia ter feito isso. Então, tá aí pra vocês as variações das cores, né? Que a gente já tinha feito. E eu espero que vocês tenham curtido. Falta só mais uma, que vai ser um dia mais ou menos nublado. Mais ou menos assim, bem escuro. Quase como se uma chuva estivesse pra acontecer. Ou tivesse acabado de acontecer. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!